A felicidade é uma escolha? Seguir na processão dos mortos vivos ou simplesmente viver? Certo dia, eu percebi que havia algo em mim, atrapalhando todas as minhas iniciativas construtivas, provocando crises de ansiedade e desarmonias variadas. A vítima. E que se eu não a conhecesse muito bem, se não pudesse fazer as pazes com esta persona, minha vida não iria para a frente. Então, deixando de lado ou questionando grande parte dos conhecimentos filosóficos ou religiosos que me norteavam, partir para esta aventura que compartilho, confiando somente nos espelhos cotidianos da autoconsciência. Eliane Maria E o que eu pude perceber é que existe vida além da vítima. E o que eu pude perceber é que existe vida além da vítima. Onde há de Deus? Onde a princípio? Legenda por Sônia Ruberti